Chegou o caldo líquido Maggi. Com ele você faz aquele picadinho caseiro e as receitas que a sua família adora de forma rápida e prática. Tá bom? Esse picadinho toma delícia. Filho, vai ficar melhor se você viesse um craque da seleção brasileira comer com a gente, hein? É. Eu vejo. Qual craque veio comer o picadinho? Novo craque da cozinha.com.br Eu vejo.